Eles chegaram à Terra há seis anos. Agora está na hora de os controlar. Monsters, Zona Interdita. Um filme que tu não podes perder. Realizado por Gareth Edwards com Scott McNary e Whitney Abel. Monsters, Zona Interdita. Nos cinemas, dia 12. Recomendado pela primeira rádio dos êxitos. Monsters, Zona Interdita.